Você tá de frente com a Azul hoje, eu quero fazer um bate-bola com vocês, com vocês, eu vou fazer e aí tipo você fala uma palavra e ele fala uma palavra, só que tentem não falar a mesma palavra, não dissertar sobre, não, não, tentem não falar a mesma palavra e é uma palavra pra definir o que vocês sentem, tá? Eu sou ruim, eu falo a primeira vez na cabeça. É bom pegar despreparado, você e ele tá despreparados agora. Então, e é normal. Valendo, comida? Tudo na minha vida. Não, um tipo de comida. Ah, um tipo de comida. Tudo na minha vida. Ele é tudo pra mim, filha, você tá entendendo. Qual comida? Japonês. Churrasco. Bebida? Suco verde. Qualquer uma. Alcoólicas, preferencialmente. É isso. Felicidade. Beatriz. Eu ia falar a mesma coisa. Ah, você pode. Família. Ah, base. E morreu. Não, família são elas. Elas. Ai, que lindo. Viagem inesquecível. Ai, é difícil, velho. Mas acho que Grécia. Grécia? De acordo. Internet. Internet. Descoberta. Realização. Ah, muito bom. É, bom. Sonho. Internet. Sonho. Ah, já estão todas realizadas, graças a Deus. Nossa. Mas não tem nada, assim, que você almeja? Não, meu sonho. Nossa. Não, já cobro, já. Oh, meu. Minha vida tá incrível, graças a Deus. Mas vamos lá, uma até o outro, hein. Vai parar? Não, mas um sonho, algo que tipo... Coat. Não, eu tenho, eu tenho. As pessoas vão dizer que você não é capaz, mas você é. Cala a boca. Eu tenho o sonho de fazer um filme. É um sonho. Ai, que legal. Internet, filme 2, hein, Brasil. Vamos. Ai, bichão. E você? E você? Eu tenho. Eu tenho que ficar quieto aqui. Ser o suporte, olha. Ser o suporte, olha. Casar com ele. Ai, que lindo. Não, é. O meu sonho é ter um programa. Legal. Eu gosto de apresentar, conversar. E você faz isso muito bem, então você vai se concretizar muito melhor. Amém, amém. Estou profetizando. Realização. Já não foi essa? Não, realização. Foi sonho. E o sonho é algo que você almeja. Realização é algo que você já... Família. Ah, você conquistou. Não. Fake news. Nossa. Pode matar quem faz preguiça. Se você puder... Ranço. Ranço. Preguiça. Foda-se. Melhor resposta. Amor. Da minha... Amor... Tatá. Ah. Pode ser dois? Pode. Ah, Bia e Júlio. Dois, né? Deu uma assustada. Que não. E é isso. Vocês sobreviveram ao bate-bola, Danço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí